Ah, gente, vamos pra parte mais legal, que é a modelagem? Pelo menos eu adoro, né? Aqui é o seguinte, ó, eu já tenho a minha pasta americana. Aqui tá misturado. Tem várias cores que eu misturei, até chegar nesse tom. Eu misturei, peguei a pasta americana branca, eu misturei laranja, amarelo e marrom. Vamos começar pelo corpinho. Nós vamos pesar 30 gramas, gente. O corpinho desse tem que ser maior, porque ele vai puxar o pescoção da girafa. Então, 30 gramas. Então, vamos lá. Vou sovar, lembrando que a minha pasta americana já está com CMC. Faz a bolinha, pisa a bolinha. Tô pra tirar bem as marquinhas, tirar os veios. Vou vir com as minhas duas mãos e eu vou começar a puxar, ó, tá vendo? Puxar o pescoço, desse jeito, ó. Tá vendo que aqui vai ficar mais gordinho e aqui eu vou começar a puxar o pescoço. Até o tamanho que você achar legal. Aqui eu já acho que tá um tamanho bacana. Desse jeitinho aqui, ó. E vou deixar ele aqui em pezinho. Então, beleza. Vamos lá, pras perninhas e para os bracinhos. As perninhas são duas bolinhas. Vamos lá, bolinha. A bolinha vai ficar parada aqui na minha mão. Com o meu dedinho, eu vou vir fazendo um movimento de serra pra ficar como se fosse um feijãozinho. Vou apertar aqui e aqui é ao contrário. Percebe que um é o achato de assim e o outro é o achato de assim. Vou vir aqui, ó, e colocar. Eu vou colocar ele com a perninha bem abertinha. Já vou, inclusive, gente, molhar. Põe um pouquinho de água, ó, e já molho, tá? Vou fazer ele com a perninha bem aberta. E eu vou deixar a minha perninha aqui. Ajusto, né? Lógico. Essa, a girafinha, eu quero deixar ela com a perninha bem abertinha porque eu vou pôr os bracinhos aqui. Vamos pros braços. Bolinha. Vou vir aqui, ó. Vou deixar um dedinho aqui, tá vendo? E, ó, com aquele movimento de serra, faço isso aqui. Dou uma apertada pra ficar parecendo uma colherzinha de pau. E vou fazer a mesma coisa com a outra. Aqui eu vou pegar uma faquinha, vou vir aqui, vou dobrar, porque a mãozinha dela tá dobradinha. Vou fazer as marquinhas. Já vou colocar um pouquinho de água aqui. E já vou colocar as patinhas da minha girafa aqui. Só dar uma ajustada aqui, ó. Olha que fofura. Vamos pras cabeças. Literalmente. Bolinha. Vamos imaginar, ó, desse jeitinho. Então, olho, nariz e boca, certo? A gente vai vir no meio. Então, ó, eu vou fazer aquele movimento de serra com esse dedo aqui. Vou colocar ele em cima da minha bancada e eu vou só tirar essas marcações que eu fiz. Só dar uma alisada. Show, ó. Ele vai ficar desse formatinho, ó. A lateral, nesse formatinho. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um boleador e vou fazer os olhos. Ó, vou fazer os dois olhos aqui. Vou fazer duas marcações dos olhinhos. E, com um boleador maior, eu venho marcando pra fazer aquele, aquela profundidade. Vou vir com o meu boleador e vou marcar aqui os meus olhos. Daqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer duas bolinhas brancas. Ó, esse tamanho já tá suficiente. Coloquei as duas, vou acrescentar. Com um boleador menor, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer outro buraco. Esse boleador maior, eu só vou, ó, dar uma achatada mesmo. Vou vir fazer outro buraco aqui. E do outro lado também. Bem dentro mesmo, como se ele fosse vesgo. Nesse buraquinho, o que que eu vou colocar? Duas bolinhas pretas. Vou colocar ela aqui dentro, ó, as duas. Vou vir com um boleador e vou ajudar. Uma assentadinha. Feito isso, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer os cílios. Então, vamos lá. Pincelzinho, ó, sempre no meio do olho, tá? Vou pegar o meu corante branco de novo, tá? Eu amo fazer esse brilho no olhar. Eu acho que faz a diferença aí no nosso personagem. E a mesma coisa. Uma bola maior e uma menor. Pra fazer a diferença aí no nosso olhar. Eu vou pegar um pedaço de pasta americana branca. E vou pegar também um pedaço de pasta americana da cor da girafa. E eu vou misturar. Só um pedacinho. Porque eu vou fazer o focinho da minha girafa, tá? Esse tom aqui já tá legal. Vou fazer uma bolinha. Fiz a bolinha. E eu vou fazer ele meio... Parecendo, sabe aquela bala branca chamada tic-tac? Tipo ela. E aí depois eu venho dando uma achatada, tá vendo? Pra bem ovalzinho. Vou vir aqui, ó. Vou até aumentar mais. Ó, vou vir aqui, tá vendo que eu vou colocar ela aqui? Claro que eu já vou dar uma umedecida embaixo. Bonitinho e tal. Vou colocar ela aqui. E aí com os dedos eu vou ajustando. Tá vendo? Ó, aqui embaixo vou dando o sentido como se ela estivesse felizinha, ó. Com o goleador pequenininho, você vem marcando aqui a narina, ó. Eu furo e empurro um pouquinho pra cima. Aí eu venho na mesma direção. Furo e empurro um pouquinho pra cima. Tá vendo? Pra poder dar esse efeito. E aqui eu vou ajustando. Então aqui a gente já tem aí o focinho da nossa girafinha. Vamos lembrar de sempre dar uma vida pro nosso personagem. Porque pela... Ó, caiu tudo. Sempre dá uma bochechada aqui, ó. Uma vida. Olha que alegrada que deu no nosso personagem. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou, ó. Eu vou abrir o meu isopor aqui, ó. Pra hora que eu for tirar essa modelagem, não ficar grudado lá embaixo, tá? Então já tirei, beleza. Agora eu vou vir aqui e colocar a minha cabeça. Toma cuidado pra vocês não fazerem o furo. Sempre aqui, ó. Toma... Fazer ele um pouco mais pra trás o furo da cabeça. Ó, eu vou furar ele aqui. Tá vendo? Na segunda marcação. E de ladinho. Vem com cuidado, furando sempre ajeitadinho. Ó, olha. Que fofura. Mole um pouquinho aqui embaixo, né? Pra grudar a cabeça. Vou fazer as orelhas. Bolinha e uma coxinha. Tá vendo que eu fiz uma coxinha? Com a ponta de um pincel, né? Alguma coisinha, você pode vir aqui, ó, e marcar. Pode ser com um pincel, com esteca. Tanto faz. Vou pegar aqui, ó, o pincel. Vou molhar o lado das minhas orelhas. E vou colar a minha orelhinha. Tá vendo que eu tô indo com o dedo mesmo, ó? Colar bem bonitinho. Vou fazer a mesma coisa com a outra bolinha. E vou colar a minha girafinha. Muito linda. Pra finalizar, eu vou pegar um palito de dente. Vou cortar esse palito de dente. Meio que no meio. Vou tirar até um pedacinho a mais, ó. Deixei ele menor. Vou posicionar meus dois palitos de dente aqui. Porque são os chifrinhos. Pode ser com macarrão? Pode ser com macarrão. Tá? Não tem problema. Vou pegar aqui um pedaço de pasta americana marrom. Vou fazer duas bolinhas do mesmo tamanho. Vou vir aqui, ó. E simplesmente vou colocar. Tá? Como tá molhadinho, vai grudar. Daqui a pouco ele dá uma grudadinha. Deixa ele secar um pouquinho. Que daqui a pouco ele gruda. E vai ficar bem legal. Aqui nós já finalizamos. Qual que é a dica agora? Fazer as pintinhas da nossa girafa. Eu vou começar pelo marrom. Pelo cor marrom. Deixa eu pegar aqui, peraí. Corante líquido. Tudo... Eu tenho muito costume de usar corante líquido. Esse corante líquido, qualquer lugar vocês compram. Coloquei um pouquinho aqui, ó. Vou vir com o meu pincel no marrom. Um pincel mais chato. E eu vou começar a fazer marcações aleatórias. Aqui, ó. Eu vou fazer menorzinhas. Deixa eu fazer aqui, ó. Bem, bem pouquinho mesmo, ó. Posso fazer umas menores. Fiz isso com o marrom. Vou pegar dourado. Isso aqui é pó dourado comestível. É misturado com álcool de cereais. Como que eu misturo? Um pra um. Uma colher de sopa de álcool de cereais pra uma colher de sopa de pozinho. Vou vir aqui agora e vou passar por cima do marrom. Sempre deixando um pedaço de marrom pra aparecer, ó. Ó, tá vendo? Eu sempre deixo um pedaço do marrom. Porque isso aqui dá um charminho. Sempre deixo um pedacinho. Essa tonalidade de duas cores é aqui em cima do mesmo jeito, tá? Gente, é isso. A girafinha a gente já terminou.